Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo que vocês não gostam não, vocês adoram. E toda semana, graças a Deus, estamos tendo muitas novidades aqui na loja. Um vídeo de novidade aqui pra vocês. Vou mostrar, chegou bastante coisa. Vai ter fornecedor novo, da lista nova, de quem comprou a lista de 50 reais, quem comprou vai ter atualização hoje, graças a Deus. Já estamos começando com as atualizações, né? E o que mais? Mas já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, minha gente. Teve festa ontem, esqueci de falar pra vocês, deixa eu falar logo. Teve festa ontem, surpresa, não esperava. E eu fiquei muito emocionada. Eu achei que não ia ter nada, né? Que ninguém ia lembrar, mas lembraram, né? Então obrigada, gente. Minha mãe, minhas amigas fizeram. Minha gente, tomei um vinho ontem. A gente dançou, a gente divertiu tanto. Foi ótimo o meu aniversário. E... o que mais? Mas... esqueci o que eu falava, aleme. Não, se eu não esquecer, não sou eu. Sim, gente. Aí é o que eu ia falar. Aí, lembra que eu falei pra vocês que ia ter comemoração dos 15k? Aí acabou que eu não fiz, não consegui. E aí eu falei, não, a meta agora é 20. Porque eu achei que vocês não... a gente não ia conseguir chegar ligeiro nos 20. Eu falei, não, agora é 20. Só vou fazer comemoração de 20k. E não é que a gente já tá chegando. Minha gente, ontem eu olhei e tava com 19.111. Nós já estamos em 19.300. Eu olhei ontem. Não sei se você tem noção. E tipo assim, tá subindo muito rápido. Então eu acho que ainda essa semana, em nome de Jesus, vamos bater a meta de 20k. Eu tô, assim, sem estrutura pra isso. Porque, gente, vocês são demais. Então já vou pra você que não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Pra gente bater essa meta bem rápido. Mais rápido do que eu esperava. E bora lá, gente. Divulguem. Compartilhem o vídeo. Me ajudem aí. Deixa o like, isso me ajuda muito. Comenta aqui embaixo que isso me ajuda bastante também. Então, assim, quem não é inscrito, se inscreve pra gente bater logo nessa margem. Sério, eu vou ficar louca. Louca, louca quando bater a margem de 20 mil. Tô... Ih, eu tô nem acreditando. Acredita? Não, sério. Mas bora lá pro vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Chegou muita novidade. Vou mostrar aqui. Olha só. Chegou esse pacote. Ah, e esse é o de jeans, gente. Fornecedor novo. Olha o quanto. Olha o tanto. Esse é um fornecedor novo. Um jeans muito em conta. Gostei muito do preço. Vou abrir junto com vocês. Vou conhecer junto com vocês. Se for aprovado, vai pra lista. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, fornecedor plus size. Ó. Vai tá na lista também. Gente, vocês perceberam que eu tô sempre pedindo com esse fornecedor aqui, que eu pedi cabides pra loja. Eu nem lembro que eu pedi. Ah, cabides e sacola pra loja. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, esse fornecedor é maravilhoso. É um fornecedor que ele é muito completo em relação a cabides. Tudo que uma loja precisa, eles têm. Foi onde eu comprei meu ferro a vapor. Mas eu acho que acabou o estoque de ferro a vapor e eles não tão mais trabalhando com ferro a vapor. Mas lá tem tudo, gente. Eles têm um descontinho depois da compra. Você pede um desconto e eles dão um desconto que vocês não têm noção. É muito difícil achar fornecedor que dá desconto. E esse aqui dá, viu? E as peças saem super em conta e tá super aprovado. Manda tudo direitinho. Manda na data certa, quando você pede. Ó, um fornecedor perfeito, viu? Amei. Toda semana eu tô comprando. Faz parte da minha lista de fornecedores. Chegou t-shirt, gente. Eu pedi muito t-shirt essa semana. Olha a quantidade. Um saco enorme. E aí... Aí vou abrir daqui a pouco. E aqui... Deixa eu ajeitar. Esse fornecedor aqui é o fornecedor do tricô, gente. Tô mega ansiosa. Esse fornecedor é daquele tricô. Nossa, eu pedi muita coisa. Eu nem lembro o que eu pedi. Mas eu pedi a maioria é tudo vestido, gente. Porque vestido vendeu muito rápido. Aí então foram cinco pacotes, ó. Que chegou. Cinco pacotinhos. Vou começar a abrir aqui junto com vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto